Está chovendo e meu amor por onde anda Há uma semana que nada sei de você Vou embora e nem me disse adeus É tão difícil aceitar que me esqueceu E te ofendi, por favor peço perdão Piso na bola com você há muito tempo Num casamento em que éramos felizes Eu te traía, meu amor, todo momento Apaixonada, você não percebia Agora sei que você já descobriu Vou embora e não volta mais Peço perdão se você estiver me ouvindo Me dê uma chance pra poder te explicar Amor, perdoe por tudo que eu te fiz Sem seu amor jamais serei feliz Se um dia você me perdoar Eu prometo só a você amar Amor, perdoe por tudo que eu te fiz Sem seu amor jamais serei infeliz Se um dia você me perdoar Eu prometo só a você amar Eu cometi esse erro, eu assumo Mas nesse mundo todo mundo já errou Quem não errou, atire a primeira pedra Quem não traiu o seu verdadeiro amor Me dê uma chance pra poder te explicar Amor, perdoe por tudo que eu te fiz Sem seu amor jamais serei infeliz Sem seu amor jamais serei infeliz Sem seu amor jamais serei infeliz Se um dia você me perdoar Eu prometo só você amar